Isso já tá sabendo, né? Mas meus pais vão embora lá na nossa casa. Meu pai recebeu um convite pra trabalhar no exterior e agora eles vão. Como assim vão? Você não vai com eles? Não, Lívia, eu não vou. Nem que eu fique aqui sozinho, mas eu não vou sair do Brasil, tá entendendo? Nem que eu acabe a minha faculdade, depois eu decida se eu vou ou não, mas agora eu não vou. Ah, desculpa, Álvaro, mas eu não acho que você vai ficar sozinho em São Paulo. Você conhece meio mundo. Mas quem disse que eu vou ficar em São Paulo, hein? Ah, então pra onde você vai? Ah, meus pais têm que eu vou pra casa de uns primos nossos lá no interior. Mas e aí, você não vai perguntar quando é que eu vou? Eu acho que logo, né? É, bem logo. Por isso que eu vim aqui me despedir de você, né, princesa? Então, boa sorte. Ah, Lila, também não é assim não, tá? Lógico que você tinha que sair comigo pelo menos uma última vez, né? Quê? É, vai, vamos sair, por favor, vai. Agora, vai, vamos. Que princesa, hein? Eu não sabia que você ia sair tão linda assim, Lila. É, mas fique sabendo que eu não me arrumei pra você, tá? Não, lógico que não. Nunca, nunca que eu ia pensar uma coisa dessa, né? Mas você tá lindo, você tá. Vamos de uma vez? Vamos. Onde é que você vai assim tão arrumado, hein? Uma festa? Onde é que você aceitou que o Mosca viesse com a gente na despedida? É, né? Agora o nosso passeio vai ficar muito mais legal, né, Mosca? Mas, ó, deixa eu te fazer uma pergunta, cara? Qual é a matéria que você mais gosta na escola, hein, cara? Porque, ó, porque eu agora tô estudando a fisiologia dos grandes animais, entendeu? E eu adoro os equinos, que por um acaso são os que eu mais gosto. O que que é isso? É uma banda de rock? O que é uma banda de rock, cara? Equino é a mesma coisa que o cavalo. Ah, sim, não, claro. É porque eu tava... Não, 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 não. Eu adoro os cavalos e os animais em geral. Mas, ó, deixa eu te falar uma coisinha aqui. O que que você acharia, assim, de se organizar, assim, um zoológico, mas cientificamente falando, entendeu? Organizar é cientificamente falando. Ah, eu acho que eu nunca teria um zoológico. Ah, é, é. Mas, ó, agora vamos sentar aqui que hoje tudo é por minha conta. Ó, Valirinha. Obrigada. Olha lá, você pode escolher o que você quiser, tá bom? Ó, aqui tem umas coisinhas que são deliciosas. Opa! Peraí, deixa eu chamar o garçom. Não esquenta a cabeça não, monge, que é a última vez que eu vou ver o Álvaro. Pra você pode ser. Mas eu me vejo obrigada a ter de novo esse cara. Então, querido.